Alexandre Garcia, o respeito à cidadania, até entender o que é cidadania, são alguns dos muitos desafios aí desse nosso planeta de 7 bilhões de pessoas. O mundo vai precisar de mais comida, mais educação, mais tecnologia. A lista é grande. E você percebeu, Renata, que na reportagem que a gente mostrou, ninguém diz deveres e direitos, é sempre direitos e deveres. Mas, em geral, a gente quer que os outros andem na linha para nos respeitarem, que sejam civilizados, que não façam barulho, que não surgem as calçadas, que não cuspam no chão, que não comprem produtos pirata, que não soneguem impostos, que não paguem propina, que não subornem, que não fraudem o ponto no trabalho, que não desobedeçam os sinais de trânsito, que respeitem a faixa de pedestre, como motorista e pedestre, que não pisem na grama, que não incomodem o vizinho, que não furem a fila e por aí vai. É mania nossa exigir dos outros. Mas a gente só vai conseguir mesmo se começar por nós mesmos. Você faz, você dá o exemplo. Principalmente como pai e mãe. Eu tenho visto tantos pais e mães arrastando os filhos pela faixa de pedestre com sinal fechado para o pedestre. Aí eu fico pensando como estão preparando os filhos para a vida civilizada nas cidades. Há coisas simples para viver melhor nas grandes cidades. E é bom lembrar, a gente falou aí do crescimento da população, as grandes cidades brasileiras já concentram quase 85% da população. Chico.